Música Cumprimentar toda a cidade de São Sebastião pelos 382 anos E cumprimentar a todos que fizeram e fazem parte dessa história de sucesso A cidade está trabalhando para crescer, desenvolver A prefeitura como o responsável por esse desenvolvimento Tem cuidado da vida das pessoas e planejado o futuro Mas nada aconteceria sem os cidadãos sebastianenses Então, parabéns Parabéns à cidade de São Sebastião pelos 382 anos E parabéns a você, cidadão sebastianense Ou porque nasceu, ou porque escolheu viver aqui Parabéns Por que nós somos privilegiados Sempre visitados por quem sempre quer voltar São Sebastião é de felicidade É o tempo a posteridade que o presente quer negar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL